O buzinaço pelas ruas centrais de Pato Branco aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira. Em torno de 40 motoristas e proprietários de vans que residem e trabalham em Pato Branco, foram às ruas para chamar a atenção para a situação da classe nesse período de pandemia do novo coronavírus. Como eles estão sem poder trabalhar, seguem preocupados. A gente fez essa manifestação, uma carreata, com o objetivo de sensibilizar os órgãos públicos da gravidade do problema do transporte escolar, que a gente já está há mais de 100 dias parado, sem renda, com muitas contas vindo. Então a gente quer abrir um canal de diálogo com os órgãos públicos para que entendam o nosso problema, o nosso lado e quem sabe a gente pode ser ajudado de alguma forma. A nossa classe é uma classe que é muito cobrada, principalmente pelos órgãos municipais, uma taxação, regras que definem o nosso transporte. Como transporte escolar, a gente não pode fazer outro tipo de atividade. E dessa forma, como a gente é tão cobrado durante o ano letivo, a gente entende que nesse momento é hora dos órgãos públicos atuarem no sentido de equilibrar essa dificuldade que a gente está tendo. A gente sabe que a situação é difícil, a gente não está pedindo a volta às aulas, que fique bem claro isso, não é essa a nossa intenção. A gente entende a situação difícil e a gravidade, mas a gente quer também que a gente tenha um equilíbrio para poder continuar o nosso trabalho num breve retorno.